A advocacia todo ano é desafiador. O advogado sempre tem que matar, não um leão, dez leões. E para te conversar sobre os novos rumos da advocacia, quais os problemas que tem que enfrentar, e fazer também uma retrospectiva do ano passado. Eu estou aqui com o presidente Rafael Meirelles, que vai fazer um bate-papo sobre o que precisa ser perseguido, o que foi realizado, quer dizer, as coisas boas e ruins, enfim, tudo que envolve a advocacia. Rafael, sempre bom ter você aqui. Eu que agradeço, Serginho, Marcelo, aqui também, toda a sua equipe por trás das câmeras. Parabenizar também, cada vez cresce a massa de gente, de advogados que assiste o programa. Parabéns também pelo ano de 2023 e desejar uma boa sorte em 2024. Mas você falou uma coisa que parece repetitiva, mas é uma grande verdade. A advocacia todo ano é desafiador. Então, nossos projetos de 2023, na verdade, nós vêm realizando o que nós prometemos, né? Tem que cumprir o que foi prometido. Mas, acima de tudo, é uma gestão e um ano que nós queremos cada vez mais acolher a advocacia dentro da nossa casa. A inovação, a tecnologia, até por conta da pandemia, afastou todo mundo, né? Não tem mais aquela... Eu já estou com o cabelo branco, por aquele tempo que a gente encontrava os amigos no fórum, no cafezinho. Isso se afastou por conta da tecnologia, das audiências virtuais, e, acima de tudo, do projeto gigantesco que nós estamos realizando, da digitalização dos processos físicos. Até deixar aqui um aviso aos advogados que me encontram, elogiam, mas nem muitos não sabem que isso é custeado e é pilotado pela UAB Santos. Até fazer um grande agradecimento aqui à doutora Luciana Pacheco, que é a presidente das nossas prerrogativas cíveis e que também, reuniões, e tem, assim, um excelente trabalho espetacular, invejável, porque a sua força de vontade em ajudar nisso. Então, esse projeto é desafiador, é custoso, então, a gente brinca que, como eu era tesoureiro e agora nós temos a nossa tesoureira, é uma gestão que tem dois tesoureiros. Mas, mesmo assim, a saúde financeira da subseção continua excelente e esse projeto da digitalização é um projeto inovador, porque não tinha pioneiro, não existia no estado de São Paulo uma UAB encabeçar isso. E agora, 2024, é terminar esse projeto. Na verdade, esse janeiro de 2024, nós finalizamos o Fórum Civil da Bittencourt, que fica localizado na Bittencourt, e é ali ficar 100% digital e agora vamos partir para as horas de família. E, entrando, saindo, alguns problemas continuam os mesmos. Prerrogativas, os problemas das prerrogativas, que é uma outra bandeira que nós defendemos a todo custo. E nós montamos equipes, comissões de prerrogativas com vontade. Não só ter o cargo, a incumbência, mas até em recesso, quando você precisa das prerrogativas, através dos nossos aplicativos. isso é uma coisa que a gente cobra muito. E a questão da amorosidade do judiciário? Isso aí é uma... Não podemos ser saudosistas. A gente guarda as coisas boas do passado e antigamente tinha havido coisas... Esse contato com os creventes, com os juízes, com advogados, com colegas, era muito bom para a advocacia. Só que a advocacia era artesanal, demandava muito para você conseguir fazer as coisas. Desde você cortar a publicação, buscar a corda no tribunal, quer dizer... Fichinha, né? É, fichinha, quer dizer... Era carga, você vinha com 200 mil processos, quer dizer... Era algo que ficou para trás, que tinha os seus benefícios e os seus malefícios. Hoje, é tudo mais dinâmico. Nós temos até... Hoje, você tem o código consumidor que dá variados tipos de ações. Você tem... Algumas ações sumiram, que era locação diminuindo. Quer dizer, o mundo é dinâmico e vai mudando. Mas um dos maiores problemas que eu enxergo ainda e é um dos problemas que o Brasil tem é o judiciário, que é o combustível da democracia e da estrutura do Estado. E ele ainda... Isso é uma coisa que tem que ser revista. Nós aqui fazemos a nossa parte e falamos... E eu conversei com a Luciana no final do ano passado e a gente coloca esse como um dos grandes problemas que a gente não sabe enfrentar se é falta de funcionários, se é falta de tecnologia, se é demais, demanda demais. Quer dizer, esse é um problema crônico. Crônico, mas é como você acabou citando. O que nós fizemos? Nós mapeamos o problema. Às vezes, é muito fácil de generalizar o judiciário ou as varas estão morosas. Não. Na verdade, algumas varas sofrem algum tipo de problema e que, na verdade, não são os mesmos. Então, nós pegamos as nossas comissões, os nossos diretores adjuntos também que participam disso e nós estamos pontualmente perguntando para cada diretor, para cada juiz que tinha uma morosidade, qual era o problema. Nós enfrentamos alguns problemas diferentes. Alguns cartórios com muita gente que se aposentou e não houve reposição. Alguns cartórios com equipamentos obsoletos e, algumas vezes, algum juiz sobrecarregado e a gente queria saber o motivo. Então, nós mapeamos isso e pontualmente em cada vara nós tentamos ajudar de uma forma cobrando o tribunal, solicitando novos funcionários, novos servidores e com isso foi se fazendo. Hoje, posso dizer que há uma situação de Santos excelente com problemas pontuais. Eu acredito que hoje nós temos dois problemas pontuais nas nossas varas aqui da comarca e que nós estamos mapeando e esse 2024 pretendemos resolver. Isso é um compromisso que nós assumimos com a advocacia de fazer um judiciário melhor. Quem ganha muito com o judiciário mais rápido e melhor é o próprio advogado. Nós sobrevivemos disso. Então, isso realmente é um compromisso que nós temos e que nós vamos cumprir em 2024. A OAB hoje, ela extrapola até as suas questões institucionais ou ela tem um atendimento. Ela cuida dos seus associados, podemos dizer e também ela sempre está olhando pela sociedade. Nós temos aí muitas campanhas foram feitas ao longo desse tempo. A gente amarelo, o tubo amarelo, enfim, todo mês tem uma cor representando alguma causa importante. também é outro compromisso que nós assumimos é levar mais a OAB ao cidadão. Então, nós fizemos algumas cartilhas institucionais de orientação, nós participamos de todas as campanhas. Hoje, a OAB tem uma ligação muito forte com a Prefeitura nas campanhas, nas parcerias e também é uma coisa que nós encampamos. E algum problema pontual da cidade quando nós recebemos a demanda, a reclamação, vou dar aqui um exemplo do IML, que nós encampamos isso, fizemos reuniões com a Prefeitura, com todos os órgãos envolvidos para o IML ser cada vez mais rápido inaugurado. Hoje, inaugurou de uma forma parcial, já existe alguns trabalhos já sendo realizados dentro do IML novo, que fica perto do Canal 5, mas realmente a OAB encampou isso e que nós pensamos é o seguinte, não adianta só reclamar, vamos ajudar a resolver. É aquelas coisas, nota de repúdio, nota de repúdio não vai resolver, é só um posicionamento. Então, o que a OAB Santos faz hoje é tentar resolver as demandas do judiciário, as demandas do cidadão e, claro, sempre defendendo o advogado. É, o advogado é a figura central, embora cada vez mais a defesa, a OAB historicamente sempre teve a defesa, mas ela ganhou uma maior amplitude. Então, você percebe o braço dela em várias situações, algumas coisas que podem melhorar, outras coisas que estão sendo feitas, enfim, faz parte da engrenagem, todo esse processo. Mas, só lembrando que isso é um trabalho que nós fazemos de doação, ninguém recebe nada para isso, então, nos doamos, você muito mais, porque é um... os cabelos brancos que o digam. tem problemas, você, a partir de quando você está na frente de algo, você se sente responsável e tem que gerir isso daí. Então, é muito, é complicado, porque demanda tempo, paciência, saúde, então, não é um trabalho fácil, então, tem que ser levado, sempre elevado esse trabalho. Até agradeço as suas palavras, porque Serginho é filho de um ex-presidente também dessa subsessão, foi criado nesse mundo, sabe como é que é, deixo aqui até meu agradecimento ao doutor Marcelo Guimarães, que faz parte do nosso conselho institucional, então, realmente, nosso trabalho aqui hoje é trazer o jovem advogado para fazer parte disso, para todo mundo entender que não é um grupo A ou B que faz parte da OAB Santos, e sim os advogados da OAB Santos, e também nosso conselho institucional, que é o pessoal mais experiente também, que ajuda muito a gente, é muito gratificante fazer parte, escutar as histórias, as reuniões com eles, sempre é um aprendizado, e então, fortalecer a advocacia santista, esse é o nosso trabalho, e foi o que você falou, a gente se doa, a gente gosta, então, é uma equipe, o nome é OAB Santos, é isso que eu sempre deixo claro para as pessoas, e fazer um convite também para quem quiser fazer parte da OAB Santos para ajudar, ou das comissões, ou prerrogativas, nós temos sempre de portas abertas, e também escutar vocês no que for necessário para melhorar no qualquer que seja o assunto. Na verdade, é fazer parte de comissões para o jovem, é o sexto ano, porque aqui você vai tendo experiências de vida com pessoas que já passaram por situações, e aí vão colocando, e é muito importante esse intercâmbio, porque o jovem tem coisas que o pessoal mais velho não tem, principalmente tecnologia, e os mais velhos têm experiência de vida, e esse intercâmbio é muito importante, eu acho que uma das coisas que são perseguidas aqui, desde que eu me entendo aqui para cá, é justamente isso, você tornar uma classe coesa, forte, e preparada para enfrentar as dificuldades, porque é uma profissão desgastante, nós não temos, em muitos casos, grande parte são profissionais liberais, salvo aqueles que têm emprego de CLT, ou qualquer que seja, e você vive em razão de uma sistemática, judiciária, senão você tem que pagar as contas, então é uma profissão que vai desgastando muito, porque você nem sempre recebe, e você tem que pagar a conta, ou às vezes recebe um processo depois de 10 anos, 20 anos, e realmente é muito desgastante, mas para nós que vivemos isso aqui é prazeroso também. Sim, exatamente. Rafael, para terminar, porque nós temos esse ano de 2024 inteiro, temos campanha, temos, enfim, palestras, entregas de carteira, quer dizer, um trabalho político também, feito junto à cidade, nós temos aí uma mudança, o porto expandindo, nós temos possibilidades até de túnel, coisas que a OAB vai ter que sempre estar à frente, tem desapropriação, tem questão mental, enfim, o cenário político da cidade também se está alternando e sempre a participação da OAB. Com certeza, e isso estamos atentos aos próximos passos aí. E eu queria, há três anos à frente da, eu queria que você fizesse aí um resumindo, qual é o teu sentimento agora como pessoa, não como presidente, mas a pessoa que está exercendo um cargo de presidente, mas certamente eu já fiz essa pergunta para você, quando você era tesoureiro também e ao longo, e aí também nós, é o balanço, depois desses três anos, lógico que tem esse ano indo pela frente, mas a frente, o que significa para você, com que você mudou, melhorou, o que você tem nisso, com essa experiência? Olha, é uma experiência completamente diferente de ser tesoureiro para ser presidente. é claro que é fundamental as duas posições dentro da entidade, mas eu sinto hoje gratificante para mim ser presidente em tentar resolver os problemas da advocacia, em tentar ajudar, desde que seja um atendimento, desde que seja uma prerrogativa, mas fazer parte desse mundo e deixar um legado de, não só da tecnologia, porque vai ser marcado pela transformação dos processos físicos em digitais, mas fazer parte de um legado, de uma profissão que eu sou apaixonado, que eu sempre sonhei em ser advogado, não sonhei em ser outra função, então deixar aqui total agradecimento e apoio que eu tenho, eu até brinco que quando um presidente não está sendo muito falado é igual o juiz de futebol, então igual o árbitro, então está indo bem. Então deixar aqui, claro, meus agradecimentos, o apoio que nós temos da classe, sempre deixar um convite para fazerem parte da subsessão, a OBS Santos é uma das maiores do Estado, e isso é, sabemos a responsabilidade, mas acima de tudo o nosso compromisso com a advocacia sempre será e será levado isso muito a sério e é isso que eu deixo aqui e o balanço é, até então eu só tenho a agradecer, é muito trabalho, é que nem eu brinco que eu ganho muitos cabelos brancos, mas são muitos cabelos brancos que me fazem feliz e me fazem com cada vez mais força de vontade de ajudar o próximo. Esse é o objetivo, se você está feliz e gosta do que faz, está excelente, os percalços fazem parte, os desgastes fazem parte, mas o objeto mesmo é isso, é a evolução e a gente vem aí para contribuir, evoluir pessoalmente, contribuir com os outros e é muito bom quando a gente olha e vê que a gente acaba inspirando muita gente, muita gente nos inspira, quer dizer, no final das contas o que importa é isso. A troca de informação, inclusive, é o papel fundamental que vocês fazem aqui, digo a equipe de vocês, em nome do Sérgio também, porque sem a informação não adianta nada, não adianta a OAB Santos realizar, mas não entregar essa informação. Nós temos nossos canais de comunicação, mas é claro que a televisão sempre é um canal um pouco maior, hoje a internet é muito rápida, mas eu acredito que um canal completo mesmo sempre seja a televisão e eu deixo aqui meus parabéns mais uma vez ao programa da OAB Santos, que é pilotado pelo Sérgio em toda a sua equipe. Eu que te agradeço e vamos para o ano, vamos enfrentar mais esse ano. Vamos em frente, feliz 2024 a todos, muita saúde, sucesso e contem sempre com a OAB Santos. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço.